E no bairro de Bebedouro, moradores dos imóveis denunciam acúmulo de lixo, restos de construção em calçadas e fazem um apelo para que sejam recolhidos o mais rápido possível. O repórter William Stavares vai mostrar pra gente toda essa situação e você acompanha a partir de agora. WT... Nós estamos na rua Manuel Sampaio, aqui no bairro do Bebedouro. A nossa produção recebeu diversas imagens que retratam um entulho jogado aqui nessa rua. E os moradores estão fazendo um apelo sobre esta situação. Por falar em morador, nós iremos conversar agora com o Joemerson Alexandre, que é morador dessa rua aqui no bairro de Bebedouro, para descrever essa situação. Joemerson, desde quando esse lixo aqui, esse resto de metralha, tem carcaça de TV, tem porta de guarda-roupa, desde quando tudo isso não está sendo recolhido? Bom, já tem mais de 30 dias que esse lixo está aqui, essa metralha, como vocês podem ver. É uma metralha que aqui foi deixada e a Braskem nos abandonou. Praticamente, não veio fazer a coleta aqui desse lixo. Impede também da gente estacionar um carro, passar com a moto, fica um pouco complicado. Eu queria pedir a Braskem que pudesse atender aqui o nosso pedido, viesse recolher esse lixo, porque a gente não aguenta mais, já é mais de 30 dias. Tem um lixo ali, no meio da ladeira, e a gente não aguenta mais essa situação. A gente clama por uma ajuda da Braskem, para que possa dar uma mão a gente, porque isso aqui não pode acontecer. Isso aqui, essa rua aqui, é uma rua ótima, ótima, todo o pessoal de família. Isso aqui não pode virar um lixão que está. Outro fato que nós podemos destacar é que não tem lixo doméstico, não tem lixo orgânico. Algumas casas já foram bloqueadas, já foram lacradas, e a população quer que isso seja resolvido enquanto ela reside por aqui. Sim, a gente pede por uma limpeza, por uma limpeza aqui na rua, porque isso aqui traz aqui transtorno para a rua, insetos e várias outras coisas. Aqui não tem lixo orgânico, porque as pessoas de aqui, é muito bem educada as pessoas. Não joga lixo aqui nem, como você pode ver, não tem lixo orgânico, não tem resto de nada, lixo, resto de fruta. É tudo uma coisa bem organizada, a gente só quer o apoio da Braskem. Ok, João Emerson, muito obrigado, portanto, pelas informações. Situação verificada na rua Manuel Sampaio, que precisa de uma solução e fica localizada aqui no bairro do Bebedouro. Do Bebedouro, William Chavares. Muito bem, WT, muito obrigado. Como me disse realmente o morador, perfeito. Você vê que são restos de armários, das casas que tiveram que sair aí para outros locais. Você vê que tem... Agora, veja bem, são madeiras, televisores, restos de tubos de imagem e muito mais. Não é? Vejam que a situação aqui é muito difícil para quem fica. Quem sai também está no sofrimento, que sai arrancado ali a qualquer custo para poder se realocar, realocado em outra situação. Mas quem fica, fica com os problemas, com as dificuldades, com essa situação e essa e outras mais. Nossa produção entrou em contato com a Braskem, que nos informou que já foi ao local hoje pela manhã, como havia, inclusive, prometido, e recolheu todo esse entulho. Vamos ver as imagens, inclusive, dos tratores funcionando e fazendo aqui a coleta. Nós temos as imagens. Traz as imagens para a gente aí, por favor. Olha aí, a Braskem mandou essa nota para o nosso programa e já está fazendo a limpeza, como deve ser feito, inclusive, trazendo aí essas informações importantes, como os moradores queriam, né? Limpando esse local, tirando os entulhos, que são restos de utensílios das residências que acabaram tendo que ir para outro local e deixaram aí no local. Bom, aí já é o local limpo, sem mais aquela quantidade imensa de entulhos. Então, é mais um caso que passou aqui no nosso fenômeno. E dessa vez aqui, obrigado a Braskem por atender aqui a demanda do nosso programa e também dos moradores. É mais um caso, então, aqui, ó... Resolvido aqui do nosso fenômeno. Fica alerta, tá? Fica alerta, tá?